de onde teriam roubado um computador na noite de ontem. Os dois já eram conhecidos da dona da casa. Confira. Segundo a polícia militar, Maicon Alves Siqueira, de 19 anos, teria furtado esse notebook na noite desta quarta-feira para trocar por drogas. Menos de 24 horas depois, ele teria voltado na mesma casa, no setor Mansões Paraíso, em Aparecida de Goiânia, acompanhado deste menor, para levar outros objetos. O ladrão teria entrado pela porta dos fundos, passado por toda a casa, até chegar a este quarto, onde teria levado daqui o notebook, que estava em cima desta mesa. Hoje eles entraram pelo mesmo local, pela porta dos fundos, arrombaram a porta novamente e pegaram vários eletrodomésticos na sala, mas ainda tiveram tempo, sentaram aqui à mesa e ainda fizeram o lanche. A demora deles fez a vizinhança chamar a polícia. Os dois foram presos em flagrante. Ao entrevistá-los, eles nos informou que esses objetos tinham sido trocados em uma boca de fumo no setor Papilão Parque, com um traficante conhecido como Wesley Pequeno. Segundo a polícia, o Wesley de Amorim Gomes receberia os produtos roubados como pagamento pela droga. Na casa dele foram encontrados R$ 200,00 e 21 pedras de craque e outros volumes que seriam embalados. Maicon negou que tenha praticado o crime. Aqui, ó, documento da minha moto aqui, ó. Comprada, paga, tem a minha chave aqui, tudo meu. Tem dinheiro no meu banco, na minha conta, graças a Deus, não preciso nada de ninguém. Maicon era amigo da família e a dona da casa ficou impressionada com a audácia dos ladrões. Eu colaborei com uma pessoa que eu pensei que ia ser um adulto de bem, né? Quantas vezes ele foi pra dentro da minha casa com o meu filho, quantas vezes ele veio aqui dentro da minha casa com o meu filho, né? E um produto desse aí, a gente fica preocupada, né? O governo do estado libera amanhã o pagamento do restante do salário dos funcionários públicos. A liberação estava prevista para a segunda-feira, mas, segundo a Secretaria da Fazenda, foi antecipada porque o estado aumentou a arrecadação e conteve os gastos. Sobre a data do pagamento do mês de fevereiro, o secretário disse apenas que o objetivo de pagar os servidores dentro do mês trabalhado continua sendo buscado. A Prefeitura de Goiânia anunciou a entrega de 3.500 casas até o meio do ano, dentro do plano municipal de habitação. As primeiras 474 casas serão entregues em 15 dias. O déficit de habitação em Goiânia não é um problema recente. Todos os anos são feitos mapeamentos das áreas de risco na capital que identificam várias famílias vivendo em condições precárias. Até o momento, o programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, recadastrou 90 mil famílias que necessitam de uma moradia. Uma demanda superior ao atendimento dos programas habitacionais que pretende entregar apenas 10 mil casas no prazo de dois anos. A Secretaria Municipal de Habitação reconhece a morosidade na entrega das casas e pretende revisar as informações do cadastro do governo federal. Nós estamos realizando a criação de um cadastro único onde nós vamos fazer o levantamento inloco das pessoas que mais necessitam para que elas sejam alcançadas e, com certeza, nós vamos fazer com que essas pessoas tenham um teto, tenham um lar e possam viver com mais dignidade na cidade de Goiânia. Veja a seguir a polêmica dos semáforos de três tempos em Goiânia. Zona Supersexta Supermercado Estático Goiabana Predilecta